Fala galera do Youtube, beleza? Beleza? Mais um vídeo de XCM, falamos aqui de Hortolândia, São Paulo Vamos de vídeo aí, vamos começar aqui agradecendo a todos vocês que acompanham o canal aí, obrigado a todos os inscritos Você que chegou agora também assistindo nosso vídeo aí, convido você a se inscrever também, acompanhar as nossas aventuras aí Falamos aí de motocicletas no canal, falamos de diversas motocicletas, falamos das que nós temos E é isso aí, vamos aqui, vamos, final de tarde aqui hoje, de um dia muito ensolarado Ainda tá quente pra caramba, tô de jaqueta aqui, que eu vou pegar a rodovia ali Então tem que colocar jaqueta, até no bairro onde eu ando menos de 60km por hora, eu até rodo sem jaqueta Mas andei pra cima disso, passei dos 45, 50km por hora, sem jaqueta eu já não ando Já é considerado velocidades aí mais altas, então não é bom facilitar Então galera, o vídeo de hoje é como sempre mais um vídeo aí Falamos de Teneré, falamos de motociclismo Então, é... na verdade hoje não é nem um vídeo muito... muito... É... na verdade é só comentar aí Como vocês já viram aí, quem me acompanha nas redes sociais, inclusive redes sociais, GXM, tá aqui É... acompanhe aí, o link na descrição Temos aí Facebook, Twitter e Instagram GXM Oficial em todos Arroba o GXM Oficial Então galera, é... sobre os equipamentos que eu vou... Vou ter que estar adquirindo aí pra minha próxima viagem É... eu não tinha comentado no canal ainda, mas... Minha próxima viagem aí... É... eu tô indo... vou sair daqui de São Paulo E vou pra... Vou pra Bahia É... o meu... ponto B, na verdade, será Bahia Vai ser meu... onde eu vou... até lá eu vou estar indo E de lá pra cá eu vou estar voltando Então... essa viagem ainda não tem detalhada ainda as cidades que eu vou passar Mas porém já tem regiões aí, estados Eu vou... Eu vou pra cidade de Bom Jesus da Lapa Cidade turística aí É... Como vocês sabem, eu sou católico É... Nada contra qualquer outra doutrina religiosa aí Ou religião Seja ela qual for Não tem nada contra Não vamos discutir isso Eu sou católico, então eu vou... É... a cidade de Bom Jesus da Lapa aí É um ícone pra gente aí Da... Representação simbólica aí do catolicismo, entendeu? E é meu sonho conhecer lá a cidade Conhecer a gruta A igreja da pedra lá Que é dentro da gruta, então... Já vou unir o útil ao agradável Vou lá conhecer e já vou fazer uma pequena trip aí de moto Eu vou sair de São Paulo aqui Passar por Ribeirão Preto Uberlândia, Uberaba aí Triângulo Mineiro E... Passando por Goiás Também vou passar no estado de Goiás Ainda não sei se vou desviar a rota pela Chapara dos Veadeiros Pra conhecer lá É... Estou estudando ainda Essa rota aí Na verdade Eu vou estar de férias Então eu vou ter tempo de sobra Eu não... Não estou muito preocupado aí com a questão de... De... De tempo De viagem Qualquer coisa eu passo na Chapara dos Veadeiros Sim, eu vou analisar Vou ver com o pessoal que conhece a região aí E se ficar legal Eu acho que eu vou desviar o roteiro aí um pouco Pra me passar na Chapara dos Veadeiros também Em Goiás É... Mas a princípio eu vou passar num pedaço de Goiás lá Próximo a Brasília E lá eu entro na Bahia Esse vai ser meu roteiro aí De férias É... Passando por Bahia eu vou... Vou pra Bom Jesus da Lapa De lá a Vitória da Conquista E retorno pra Minas Gerais aí Pra cidade Onde mora minha mãe Aí eu passo o resto das férias lá Retornando pra São Paulo No mês seguinte É... Eu tô pretendendo viajar aí no final de junho Final de junho aí Comecinho de julho Será aí nosso... Nossa partida Se Deus quiser Com fé em Deus Tudo abençoado Tudo dando certinho aí É... Eu quero tá fazendo essa viagem aí Vai dar um total aí de 3 mil Quase 4 mil quilômetros É... Não é muita coisa, né Mas... Tá bom Pra minha primeira trip aí Tá ótimo É... Viajar, galera Viajar também Fugindo um pouco do assunto Que eu falei que ia ser o vídeo aí Mas... A gente tá com tempo Tamo aí com... Dois minutos de vídeo É isso aí Tá tranquilo Fugindo um pouco do assunto É... A galera fala Viajar pra fora Viajar pra fora Tem vontade sim De viajar pra fora do país Mas... Eu não vou valorizar A casa do vizinho Antes de conhecer A minha, né Tem tanto cara Que mora aí no Peru Na Argentina Que conhece o Brasil Mais que eu E eu vou viajar Pro país dos caras Sem conhecer o meu Brasil ainda Não Então eu vou viajar no Brasil Vou conhecer bastante aí primeiro Depois eu viajo pra fora do país Não tem plano de viajar pra fora Agora E... Vamos pra parte então, pessoal O que que eu preciso Pra Teneré Minha Teneré já tá bem equipada Pra viagem É... Eu tenho Bauleto Tem... Acessório aqui De proteção pra moto É... Protetor de carenagem Eu tenho Farol de milha Eu tenho Alfoge lateral Pra bagagem Tá faltando pra mim o que? Tá faltando GPS Que eu não uso GPS Eu sempre faço Traço as minhas rotas aí Pelo mapa Eu uso sempre o Google Mapa Mas... Por segurança Eu vou levar um GPS Dessa vez Porque... Eu acho que... É melhor ter, né? Já me virei muito bem sem ele Sempre com o mapa e tal Mas por segurança Vamos ter um GPS Eu poderia colocar o celular aqui Certinho Porque funciona muito bem O GPS off do meu celular Mas... Tem um porém A iluminação é péssima Então... Eu preciso colocar GPS Tomada 12 volts É... Aquela tomadinha lá Que sai pra carregar Tanto carregar o GPS Quanto carregar o celular e tal Eu preciso colocar esse... Esses dois acessórios aí Entendeu? A gente tá deixando a moto aí Balinha mais completa pra viagem Eu tô estudando mais algumas coisas aí Adaptar... É... Uma caixinha de ferramenta Tô olhando aí onde que eu vou colocar É... Pra gente ter, né? Tem que comprar aí Uma cama de ar Pra... Levar a cama de ar reserva, né? A minha moto ela é câmara Então... Tem que colocar... Tem que levar uma cama de ar reserva aí Pro pé calção, né? Uma pra cada aro Uma traseira, uma dianteira E vamos... Nos preparando aí pra viagem Esses são um dos acessórios Que vou precisar Nessa época vai tá Pelo menos aqui no estado de São Paulo Em Minas Gerais Vai tá muito frio Preciso me adequar um pouco aí ao... Eu viajei o ano passado no frio Foi legal Foi de boa Mas eu preciso preparar agora Pra viagem de mais de um dia, né? É... Então galera Quando eu divulgar o roteiro aí Aí quem for da rota Quem tiver na rota Que eu for passar aí Dá um salve pra gente aí Beleza? Eu vou tá passando Vou tá passando nas cidades aí Então se alguém tiver disponível No dia que eu tiver passando Vai ser legal Eu vou... Vou viajar tranquilo Então vai dar tempo de passar sim Dar um oi pra galera Em pontos estratégicos aí Onde pararmos Aceito dicas aí Sobre... Estado que eu não conheço Principalmente Goiás Falaram que as rodovias São muito boas Essas que eu vou pegar Pra ir pra Bahia Eu não lembro agora O número da rodovia Mas disse que é muito boa Então eu espero que seja tudo Legal Quem for da Bahia aí Manda aquele salve Deixa aí suas dicas aí Pra viajar no estado aí Dicas de segurança Dicas de... O que for necessário É... Pessoal de Goiás também E tamo junto É isso aí Viajar de moto é isso A gente... Nunca a gente sabe de tudo É... Eu... Ah, você já faz... É... Dez anos que você anda de moto Sim, mas Eu nunca fiz uma trip Eu nunca fiquei Três, quatro dias Na estrada Viajando de moto Sempre eu fiz Foi... É... Tiro só É... Vai, fui Fui, cheguei Entendeu? Então Tem tudo essa... Toda essa Adaptação aí Não bem adaptação Mas Esse aprendizado Vai ser mais uma experiência Se Deus quiser Que vamos gostar Eu tenho certeza Que vai ser bom Não vou me arrepender E... E... A galera Já já conversei Com alguns amigos Do roteiro aí Pessoal sempre dando dicas aí Inclusive Essa sugestão Da Chapada dos Veadeiros Aí foi de um Um... Seguidor aí Que segue aí No... Facebook Acompanha... Nos acompanha no Facebook aí Que deu essa dica Pra mim aí Passar pela... Chapada dos Veadeiros Eu vou ver Eu vou analisar Tudo certinho Eu vou programar Minha rota Eu tô pretendendo Fazer daqui Daqui em Pontos da Lapa Em dois dias São mil e... Mil e quinhentos quilômetros Então eu acho que Em dois dias Tá bom Eu gosto de sair De casa cedo Eu vou rodar um dia aí Vou rodar um dia inteiro E no outro dia Eu rodo mais um pouquinho E chego Acho que já é Acho que tá bom A rota assim É legal Mas é isso aí galera E esses acessórios Que eu preciso colocar aí Eu preciso colocar Esses dois acessórios Na moto aí Eu preciso colocar um GPS Eu preciso colocar Uma tomada 12 volts É... Dois não Três E quero ver se eu adapto Uma pequena caixa de ferramenta aí Sei lá Fazer um porta-treco aí Quem tiver dica aí De como fazer um porta-treco Bacana aí também Já passa a dica pra nós aí Com fechadura e tal Com trava pra trancar Será bem-vindo aí a dica Galera do Família Teneré aí Tem bastante galera que faz isso Então Quiser passar a dica pra nós aí Será bem-vindo E eu agradeço muito Beleza? Então é isso aí Deixa aquele salve aí Nos comentários aí Sempre que dá A gente tá respondendo Desculpa demorar Responder o comentário aí Mas é porque Às vezes demora um pouco mesmo Trabalho, faculdade e tal Acaba Demorando um pouco Mas Eu sempre respondo Sempre que dá eu respondo aí E é isso aí Tamo juntos Deixa aquele salve sempre aí Pra galera E Você que Chegou agora Se inscreve no canal aí E vamos E vamos que Vamos Tamo juntos aí Galera Vou rapidinho Tá se perguntando O que que eu tô fazendo Nesse fim de mundo aqui Então Eu tenho um terreno Ali embaixo Vou lá ver como que tá Faz tempo que eu não vou lá ver Fica só pagando imposto Sem ver como é que tá Né Vamos lá ver como que tá Se tá ok Se tá lá mesmo Então é isso aí galera Valeu Valeu aí Tamo juntos Obrigado a todos Do canal aí Obrigado a todos os inscritos Tamo juntos aí Valeu